Tá lá, me fala seu nome, tá? Meu nome é Eloá, Eloá Max Eu tenho 11, vou fazer 12 esse ano E o que é a dança pra você? A dança é uma experiência muito boa pra mim, eu gosto muito de dançar, é uma coisa que eu gosto bastante E quando eu tô triste, ela me deixa feliz, eu não consigo ficar triste, a tristeza vai embora do meu corpo E eu fico feliz, me empolgo e começo a dançar e não paro mais Eu danço há 5, 5 anos, eu comecei desde pequenininha e tô tentando seguir esse caminho Pra quando eu crescer eu virar uma profissional e ser conhecida mundialmente E qual a modalidade de dança que você mais gosta? Danças urbanas Mas eu vi que você dançou raga ali também Sim, sim, é porque eu sou uma menina que danço tudo Eu danço, eu samba, eu danço pagode, eu danço jazz, danço balé Mas o meu estilo mesmo é danças urbanas E me fala que você faz parte de alguma companhia de dança? Sim, eu faço parte da LXM Que é uma companhia que eles fazem experiências com qualquer tipo de tamanho de pessoa, né? E independente da qualidade que você tem, você entra na companhia pra aprender a dançar Aprender experiências passas Que se você crescer mais um pouquinho, você já consegue tudo o que você quer E o que você tá achando aqui do workshop? Ah, eu tô achando lindo, porque é uma coisa que eu gosto muito Então quando tem essas apresentações, workshop, esses aulões, eu gosto muito Então, boa sorte, parabéns, você é maravilhosa Obrigada Tchau, gente Tchau